Boa tarde para vocês, estamos de volta com Anjos em Ação, é um privilégio estar com vocês nessa tarde para falarmos um pouco mais desse projeto tão especial que é o Anjos da Esperança. Boa tarde, Pastor Paulo, boa tarde, Cadiane. Boa tarde, Chapulim, uma alegria estar com vocês, pessoal de casa, Anjos, obrigado pelo privilégio de poder participar desse ministério. Muito bom, olha só, quero começar mandando um abraço para uma pessoa que veio aqui muito especial que é a Bernadette. A Bernadette está bem ali no cantinho, eu conheci a Bernadette semana retrasada no projeto Viva, que é da Nova Semente lá em São Paulo. Ela é uma dessas pessoas que teve a vida transformada através do Anjos da Esperança. Mas a gente também, o Canal da Esperança, a Novo Tempo, não é só TV, é rádio, é web e também gravadora. Mas a gente vai agora falar um pouquinho para vocês a respeito da web, quais são os crescimentos da web nesse ano. Para vocês terem uma ideia, só nesse primeiro semestre de 2013, cerca de 14 milhões de pessoas passaram pelas nossas páginas. 11 milhões de pessoas viram nossos vídeos pelo YouTube. 1,4 milhões de pessoas seguiram a gente também e curtiram as nossas páginas no Facebook. E mais de 400 mil pessoas seguiram a gente pelo nosso Twitter. Mas, Pastor Paulo, tem mais alguns dados também interessantes da web, né? Tem muito mais coisa. E graças à sua participação, à sua ajuda, Anjos da Esperança, nós ultrapassamos o número de 4 mil novos estudos bíblicos, cursos bíblicos, por mês via internet. 4 mil novos por mês via internet. Adaptamos nossos sites e blogs para os dispositivos, tablets, smartphones, para as pessoas poderem acessar. E também pelo Facebook, elas conseguem agora receber estudos bíblicos. Isso graças à sua ajuda, à sua participação. Muito obrigado, viu? Muito bom. Agora, Crisiane, quais são os desafios que a gente ainda vai enfrentar esse ano de 2013? Boa tarde, Chapolin. Boa tarde, todo o Brasil. Um beijo especial para o pessoal de Juiz de Fora, Uberaba e Belo Horizonte. E para todo o Brasil que está acompanhando a gente nessa tarde. Os nossos desafios, Chapolin, são criar jogos virtuais. Em especial, um joguinho para o Anjinhos da Esperança e para o programa Conexão Jovem. E também tornar a Novo Tempo ainda mais reconhecida no mundo da internet. Para isso, nós precisamos da sua doação. Então, doe. Doe muito ou pouco, mas doe como gratidão pelo que Deus tem feito na sua vida. Operadora 12, 21, 27, 30, 30. Muito bom. Como eu falei, a Rede Novo Tempo de Comunicação é rádio também. E é para lá que a gente vai agora falar com o Veríssimo. Tudo bem, Veríssimo? Muito bem. Estamos juntos. Opa! Estamos a postos. A Rádio Novo Tempo também está aqui no auditório do pastor Milton Souza. E nós estamos realmente fazendo parte de um projeto especial que é o Anjos em Ação. A Rádio Novo Tempo está aqui. Meu caro Daniel Mendes, meu caro Gerson Vini, Moura Neto, Abinal Júnior e também ela, Rose Andrade. A equipe toda, né? Maravilha. Muito bom. Está todo mundo reunido aqui. É muito legal estar conectado com vocês. É um prazer. Vocês não aparecem tanto, mas quando vocês falam, que voz bonita. É um prazer estar falando com vocês. Eu queria ter uma voz assim também. Mas olha só, o nosso tempo é rapidinho e a gente vai conhecer agora também um testemunho muito lindo. Mas, Anjos da Esperança, você está percebendo qual a diferença que você causa quando você liga para a gente 012-2127-3030? A diferença que faz é como o testemunho da Bernadette, que teve a vida transformada através do Anjos da Esperança. Testemunho que a gente vai conhecer agora, o testemunho da Priscila. Uma linda história transformada pelo Anjos da Esperança. Olha só. A Organização Mundial de Saúde já apontou o Brasil como o país emergente com o maior número de pessoas que sofrem de depressão. O alarmante é que, por dia, 26 brasileiros tiram a própria vida. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre os jovens. Aqui na Grande São Paulo, Priscila esteve muito perto de fazer parte dessa estatística. Mas uma música, no exato momento, salvou a sua vida. A história real a seguir mostra que, não importa em que cenário, Deus apresenta a esperança, mesmo para aqueles que não sabem onde está a saída. Quando você está com depressão, todo mundo fala, pensa positivo, já já é melhor. Não é assim. Muitas vezes você só sente um aperto muito forte. Tristeza que você, às vezes, não sabe nem de onde está vindo. Tanta tristeza. Às vezes, uma pessoa que te fala um oi, virando o rosto, ah, oi, tudo bem? E já vira a cara. Para você, já é o fim do mundo. Aquilo ali, para você, já acaba com você. Você já quer se isolar. E eu já não estava bem. Você só quer acabar com aquela dor. Aquela dor se torna insuportável. Em depressão profunda, o que Priscila não imaginaria é que um presente inesperado iria salvá-la. A minha tia já havia convidado a gente algumas vezes para participar do mutirão de Natal lá no Rio. E como vai muita celebridade lá, ela às vezes faz uma cesta com livros da Igreja Adventista, alguns CDs. E, coincidentemente, no final daquele ano, que eu estava em depressão profunda, ela me deu. Porque acabou sobrando, um dos jurados não foi, uma das estabilidades não foi. E ela acabou dando para a gente. Do jeito que a gente ganhou, ela ficou ali, sem a gente mexer. A gente falou, ah, o dia que aparecer alguém, a gente dá de presente, enfim. Mesmo negligenciado, o material permaneceu na casa de Priscila durante seis meses. E estava ali, ao seu alcance, quando enfrentou o pior momento de sua vida. Uma das noites que eu estava bem mal, que veio vontade de me matar, Sentei na janela, morava no décimo primeiro andar, e fiquei me balançando lá na janela. E olhando para baixo, pensando em acabar com tudo, porque era muito mais fácil para mim. Por que não? Resolvi o meu problema de muita gente. Eu me tranquei à noite no quarto, fiquei lá no escuro, horas a fio, pensando, chorando muito. Resolvi abrir a cesta e peguei justo o CD da Melissa. Chegou uma hora, falei, chega. E eu sentei na janela e fiquei me balançando. Já estava já no ápice de querer me jogar. Aí, quando eu olhei para baixo, foi na hora que ela falou, vamos superar. E falava que eu não vou desistir, eu não posso desistir. Que eu vou vencer todas as lutas. E naquele momento foi o que... Parece que eu acordei de um transe. Aí, naquela hora, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso estar tentando me jogar daqui? Não posso fazer isso. Aí, no ano, no final do ano, no mutirão também, eu acabei encontrando com a Melissa. E eu contei para ela a minha história. Ela falou, como eu fico feliz de ver aqui. Uma música minha pode ter salvado a vida de alguém. E de lá para cá, muitas coisas mudaram. Graças a Deus. A gente é uma pessoa fiel. Deus. Nós nos casamos, no ano passado. Ainda enfrentamos muitos problemas, muitas batalhas. Mas, agora a gente tem uma base. Que é Deus que a gente sabe que qualquer problema, a gente pode correr para Ele. Que Ele está ali sempre. E que Ele sempre vai parar, gente. Qualquer momento, Ele vai estar lá. Então, há novo tempo com o trabalho de gravação de CDs. Eu sei que não é só a minha história. Eu sei que são muitas histórias. No país e até no mundo. Pode ir com certeza. E vai salvar a vida de muita gente. Não só a vida física, como a vida espiritual de muita gente. Eu acho que isso já faz uma grande diferença no mundo. Tornar as pessoas um pouco melhores. Além de Priscila, a mãe e o irmão também estudaram a Bíblia. E tomaram a decisão de entregar a vida a Cristo. Em gratidão, a jovem publicitária contribui ano após ano com o evento beneficente que um dia salvou sua vida e de sua família. Afinal, ela sabe que a palavra lançada por Deus nunca volta vazia. Deus tem um jeito especial de tocar cada um. Às vezes, é uma pessoa te falando uma mensagem, te falando alguma coisa sobre Deus. Às vezes, é através da música. O que salvou minha vida naquele momento foi a música. E eu tenho certeza que se não fosse aquela música, talvez eu já não estivesse aqui. Então, eu tenho certeza que Deus, naquele momento, falou comigo através da música. E eu tenho certeza que Deus, naquele momento, falou comigo. Eu tenho certeza que Deus, naquele momento, falou comigo. Pra me fazer sentir tão bem Mas mesmo assim Há um vazio em meu ser E outra vez começo a temer E a minha força nada é Aqui estou, Senhor Quero aprender o que fazer Pra ser mais forte do que sou Quero enterrar meu próprio eu E renascer Atravo A esperança que nos avançaram A música tem mais poder do que você imagina Inclusive de transformar a vida também Deus abençoe, Melissa E aí o resultado do teu louvor pra Priscila Isso transforma a vida da gente também, não é verdade? Muito, muito Muito bom pra te ver, te rever Depois de tanto tempo Eu recebi um e-mail da Priscila, mostrou Há muitos anos atrás, em 2004, praticamente Quando ela já tinha superado isso E foi bem assim, numa viagem Quando a gente chegou de viagem cansado Assim exausto Eu olhei pro santo Será que vale a pena a gente continuar? O santo falou Olha Vale Vamos prosseguir E aí ele foi pro banho Eu fui pro computador E aí li esse testemunho no site Eu fiquei assim Muito, muito feliz Muito feliz Realizada E sentindo realmente O senso de missão cumprida É por isso, Melissa Que junto com todos esses cantores e apresentadores A gente vem aqui falar pra você, telespectador Que ser o anjo da esperança É fazer a diferença É fazer a diferença na vida Liga pra cá Operadora 12, 21, 27, 30, 30 Priscila Novo Tempo fez a diferença na tua vida Novo Tempo Salvou a minha vida Deus abençoe vocês Uma salva de palmas Pra esse testemunho real Que recebeu a minha vida Esse é o programa Anjos em Ação Onde aqui A gente está ao vivo com você Mostrando aquilo que rege a vida da gente E acompanha agora Um vídeo mostrando pra você Como é que é o processo da doação E por que que nós estamos aqui Como Anjos da Esperança Acompanhe lá Oi, tudo bem? Toda sexta-feira eu venho aqui na Novo Tempo Pra te trazer boas notícias E hoje eu tô aqui pra mais uma excelente notícia Quero te ensinar a ser um anjo da esperança É muito simples E você tem várias opções Quer ver só? Pode ser pelo telefone Entre em contato com a nossa equipe Pelo 0 operadora 12 21 27 30 30 Vamos preencher o seu cadastro E conhecer o mais novo integrante Da família Novo Tempo Você! A partir daí Vamos manter o contato Saber o dia do seu aniversário Te enviar brindes Enfim Vamos estar bem próximos Se preferir a internet Para facilitar sua doação Acesse novotempo.com Barra Anjos da Esperança Pelo site também é possível fazer doações anônimas Se você preferir Mas você pode também entrar em contato Pelo e-mail Anjosdaesperança Arroba Novotempo.com Lá diga seus dados Tire suas dúvidas sobre a doação E diga que quer ser um anjo da esperança Ou você pode também mandar cartas pelo correio Nos dizendo que quer doar Nossa equipe vai entrar em contato com você Para dar mais detalhes sobre sua doação Escreva para Anjos da Esperança Caixa Postal 7 712327-970 Jacareí, São Paulo Depois do cadastro Você vai escolher como quer doar Por boleto Débito automático Cartão de crédito É você quem define Quanto e como vai doar Lembre-se Não corta o valor Ensine a intenção que é doado Então Entre em contato com a gente Estamos ansiosos para te conhecer Seja você também um anjo da esperança Aí você ajuda a gente Aqui da Novo Tempo A espalhar para todo mundo As boas notícias de esperança A gente se vê Anjo da Esperança Tchau Um dia Deus olhou para Abraão e falou Abraão Eu tenho um plano para a sua vida Eu não quero apenas abençoar você Mas eu quero fazer de você um canal de bênçãos Para todas as pessoas Deus falou isso para Abraão Assim como ele fala para você hoje Eu escolhi você Para ser um canal de bênçãos para o mundo Para ajudar a vida de outras pessoas Você vai dizer sim para esse chamado de Deus? Deus falou isso para Abraão Olha para o céu Conta as estrelas Olha para o mar Conta as estrelas Conta os caos de areia Assim Será tua descendência Assim Será tua herança Assim Será tua descendência Assim Será tua herança Ouça 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 a minha voz Ouça Ouça a minha voz Hoje Deus Deus não fala com Abraão Mas fala para você Você que está em casa Você que pode fazer essa doação E contribuir Você também tem o ministério Deus fala para você Olha para o céu Conta as estrelas Olha para o mar Conta os grãos de areia Conta os grãos de areia Você acredita nisso? Será tua descendência Assim Será tua herança Ouça a minha voz Coisas maravilhosas acontecem Quando a gente ouve a voz de Deus Falando para a gente Ouça neste momento Ouça a minha voz Deus fala para você assim Eu te escolhi Para ser bênção Vamos cantar junto Eu te escolhi Para ser bênção Através de ti Farei nas Tão forte Santa E em ti Estão benditas Sobre a terra As famílias Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Para ser bênção Através de ti Farei nação forte Uma nação santa Santa E em ti serão benditas Sobre a terra Elas vão longe Elas vão longe E vão ser uma bênção Na vida de tantas pessoas Ao redor deste mundo Ouça essa voz Ouça a minha voz Eu te escolhi Filho Ele fala Eu te escolhi Eu te escolhi Filho Ouça a minha voz Ouça a minha voz 12, 21, 21, 27, 30, 30 Esse é o clima De louvor Adoração e gratidão Que estamos vivendo aqui Não é verdade? Você diz amém? Amém Para o nosso telespectador Que ligou agora A TV Novo Tempo Nós estamos no programa Anjos em Ação E eu já vou diretamente com ela Mariana Que tem mais novidades Para a gente Você telespectador Ligue para cá Pode falar com um dos nossos Apresentadores Alguns dos nossos cantores Mariana Aqui o auditório Já está emocionado Nas asas da esperança Como é que está você aí Mariana? Olha Está bonito de ver O que acontece aqui Com o primeiro contato De alguns telespectadores Com a turma do lado de cá Por exemplo Um casal muito querido A Magali e o Sebastião Se emocionaram Quando perceberam Que estavam falando Com o apresentador Do Está Escrito O Sebastião até estava No banho Saiu correndo do banho Quando viu que a esposa dele Estava no telefone Com o pastor Ivan E aqui Por exemplo A cantora Cintia Alves Está participando Do primeiro Anjos em Ação dela E ela começou já Aqui no atendimento Cintia Pede licença Para essa pessoa querida Que está do outro lado E fala um pouquinho Com a gente A gente vai falar ao vivo aqui Tá? Eu estou com a graça Aqui do Ceará De Kixeré É isso mesmo, graça? Um abraço para a graça Um abraço para você Qual é a sua emoção De falar com os telespectadores Que estão se tornando Anjos da esperança Olha, está uma benção Aqui a gente tomou aula Com a Glaucia De telemarketing Aí ficou todo mundo aqui Fera, afinado E está uma benção Aqui O pessoal liga Muito carinhosos Assim, querendo verdadeiramente ajudar Isso é bacana É muito legal Excelente É com você aí, Oda Ilson Obrigado, Mariana Você viu Pode falar com a Cintia Alves Pode falar ali Com o Leandro Quadros Liga pra cá Teleespectador Operadora 12 2127 3030 Este é o programa Anjos em Ação Onde durante esta tarde Nós estamos viajando Nas asas da esperança Uma história Vale mais do que um milhão De argumentos E histórias provam Que a transformação Está acontecendo Nem sempre ter tudo Quer dizer Sentir toda a felicidade E é por isso que nesse momento Eu quero chamar Um testemunho bem especial É a história da Gladys Uma telespectadora Uma pessoa que tinha tudo Mas o coração Lhe faltava tudo Então chega um novo tempo Muda tudo pra melhor E a vida É transformada pra sempre Querido auditório E a você telespectador Acompanhe mais uma história Que prova Que as nossas mãos Continuam transformando vidas Com você A história da Gladys Não é o que encanta os olhos Que traz a felicidade Não é o que encanta os olhos Que traz a felicidade Nós tínhamos assim Tudo que o dinheiro pode comprar O conforto As viagens O que as pessoas E falam assim Que tem tudo pra ser feliz Mas eu não posso dizer Que eu não fui feliz Mas eu não tinha paz E eu não tinha Essa verdadeira felicidade Eu tinha um vazio constante Constante Não sabia o que era Não entendia o porquê Gladys parecia ter tudo Mas desconhecia O autor de sua própria vida O Deus criador Que proporcionou tudo ao seu redor Sonhava com o bem-estar Sonhava com o bem-estar desta filha Ele sempre perto Mas ela se mantinha longe Eu tive uma vida Distante de Deus Em todos os sentidos E eu nem agradecia Eu não agradecia Eu não agradecia a Deus Nem por Ele E permitir socorrer meus filhos No melhor hospital do país Com os melhores médicos Nem isso Então era Por falta de conhecimento Era mais fácil Falar que Deus Era um Deus De castigos Do que um Deus de amor Porque eu não via Que a cada vez Que eu precisava Dele Ele estava presente Na minha vida Eu sabia Que a gente Tem como ter um relacionamento Tão próximo com Deus Foi através do Novo Tempo Que eu conheci A proximidade O que é ter Deus Compartilhando dia a dia A cada momento da minha vida O Novo Tempo Foi o que me Me chamou Para Deus Eu Estava Passando Pelos canais E parei Naquele canal Sendo que eu nunca tinha Prestado atenção Num canal evangélico Tinha preconceito Com os evangélicos Com os canais evangélicos Estava passando Está escrito E a serenidade Do pastor Ivan Saraiva Me chamou a atenção A voz dele A tranquilidade dele Eu sei que naquele programa Eu fui profundamente Tocada Pelo Espírito do Senhor E ali Alguma coisa muito forte aconteceu Que Eu quis conhecer Naquele mesmo instante Gleides decidiu Falar com Deus De coração aberto É quando eu me ajoelhei Que eu orei Que eu pedi Que Ele me desse Daquela paz Que aquele Senhor Estava apresentando O nome dele Então que se Ele existisse Que se esse Deus Era tão poderoso Então que Ele me desse a paz E Ele agiu dia a dia Depois disso E Eu encontrei a paz Que eu procurei Por tantos anos Da minha vida Feliz com a nova esperança Gleides acessou O site da Novo Tempo E contou O que o programa Está escrito Fez em sua vida E ela foi surpreendida Com a resposta De um instrutor bíblico Eu recebi o convite Para estudar a Bíblia E eu falei Eu retornei Para esse irmão E falei Com ele Que era tudo Que eu mais queria Na vida Era conhecer a Bíblia Era tudo Era o meu sonho E aí eu fui descobrindo As maravilhas Do que é a Bíblia O que Hoje eu entendo É quando as pessoas Falam que Deus Fala comigo Através da sua palavra Porque Deus Fala comigo Através da palavra Eu descobri Então Pela internet A Bíblia Eu fiz o meu Primeiro curso bíblico Pela internet Faço hoje O estudo avançado Pela internet E assim Eu vejo Hoje As maravilhas Que pode acontecer Também Pela internet Se ela for bem usada Quando usada Para engrandecer O nome de Deus Para ajudar A sua obra Aqui na terra Eu acho que Foi a transformação Da minha vida Porque eu tenho A paz Que eu pedi Por toda a minha vida Não adianta você ter Casas Maravilhosas Não adianta você viajar Não adianta você ter seus carros Se você não tem Deus No seu coração Hoje Eu tenho uma alegria constante Igual quando fala E tem um hino Que fala Que pode cair o mundo Não é? Que eu estou em paz Hoje Eu acho que pode cair o mundo Que eu estou em paz Porque meus problemas Não diminuíram Mas Deus hoje É Entrou na minha vida Então Aí sim Neste ponto de vista Mudou completamente O sentido Da minha vida Então Tudo é diferente Tudo é diferente O tempo foi Quem Quem abriu as portas Do céu Para mim Você pode ajudar Você pode ligar Você pode abrir o seu e-mail ali Na página Você pode ajudar com a sua oração Mas você também pode ajudar com a sua ação Seja um anjo Um anjo de esperança Ore E faça a sua parte Onde estás? Quando me chamou Quando me chamou Tentei evitar Tentei evitar Tentei desviar Mas foi tão forte Seu toque Me cercou Meu coração E sem reação E sem reação Eu me rendi Ao poder Nem fugir Nem deem Nem deem ouvidos Nem deem ouvidos Mas o seu chama Seu chama Maior se tomou Foi tão profundo Foi tão profundo Foi tão profundo E logo Amor Não resisti Não resisti Me entreguei Nas mãos do Senhor Amor Amor Cercou Meu coração Meu coração E sem reação Amor 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 Amor